Boa noite. O MG Record começa falando de quatro tragédias das rodovias federal e estadual que cortam o leste mineiro. Na tarde de hoje, a BR-259 foi totalmente bloqueada no trecho entre Governador Valadares e Galiléia. Dois carros bateram de frente e uma pessoa morreu presa às ferragens. Em cada veículo viajavam duas pessoas. A violência da batida arrancou o motor de um dos veículos. Um dos carros puxavam a carretinha e ficou pendurado na mureta de proteção. O trânsito foi bloqueado nos dois sentidos da rodovia. O acidente aconteceu neste ponto do quilômetro 123 da BR-259 entre as cidades de Governador Valadares e Galiléia. Nesse veículo viajavam dois homens que estavam a trabalho no estado do Espírito Santo e retornavam para casa. Já naquele outro carro viajavam um casal. A mulher foi socorrida em estado de choque para o hospital de Governador Valadares. O homem, vítima fatal, ficou preso às ferragens. Quando chegamos ao local, encontramos uma vítima em um óbito, presa às ferragens. E as outras três vítimas já tinham sido conduzidas pela ambulância da prefeitura da cidade de Galiléia. Neste momento, a gente está aguardando a chegada da perícia e do guincho para poder fazer a retirada das ferragens da vítima. Uma fila de carros se formou nos dois sentidos. A Polícia Militar Rodoviária monitora esse trecho entre o distrito de São Vito, em Governador Valadares, e a cidade de Galiléia, pelo histórico de graves acidentes. A rodovia é uma rodovia boa, bem sinalizada, bem pavimentada. Contudo, é um local que tem ocorrido alguns acidentes. E por causa disso, a gente tem feito monitoramento, patrulhamento, inclusive abordagens no intuito de orientar as pessoas com relação à condução dos seus veículos, para evitar esse tipo de situação. Com o início do período de férias escolares, a recomendação é cuidado extremo ao trafegar nas rodovias federais e estaduais. No caso da BR-259, a Polícia Militar Rodoviária intensifica a operação Férias Seguras. Muita gente está deslocando para o estado do Espírito Santo, por causa das praias. Então, esse aumento, às vezes, provoca um índice maior de acidentes. Por isso, a polícia tenta, com as operações, com a presença policial, diminuir esse índice. Esse local aqui, por exemplo, é um local que a gente já tem monitorado em razão de outros acidentes que ocorreram. A vítima fatal que dirigia o carro puxando a carretinha foi identificada, Abílio Cunha. O seu Abílio tinha 71 anos e era natural da cidade de Aimorés, aqui no Vale do Rio Doce.